Observe, observe, observe quando a mulher o que é que é a budinha Observe, observe, observe quando a mulher o que é que é a budinha Anda pra ver a budinha dizer, anda pra ver a budinha dizer Anda pra ver a budinha dizer, agora, agora, agora Galeira do Vida, o canal dos patrinhos 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 Olha o balanço, olha o swing E ela não fica quieta Quando a hits começa E ela gosta de festa E tá chegando ela E deixa as cadeiras A noite inteira Quem sabe se sai Deus se senta na mesa A noite inteira O momento é esse Ele se senta, levanta Senta, levanta Senta aqui, senta aqui Senta Aqui, senta aqui Senta Senta, levanta enorme Senta Aqui, senta aqui, senta 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 aqui, senta senta O DE ROAD Viola Quântica Viola Quântica Viola Quântica Viola Quântica de feira de Santana pro mundo Ai que delícia Ô quer comer, quer beber Te esconder no meu fumê Dá rolé pra onde quer Se passando por minha mulher Mas na hora H Diz que tá passando mal Tô ligado na sua fama Vou te botar na geral Bete em rosa na facena Em cima, embaixo, na frente 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 Na geral, na geral Em cima, embaixo, na frente Em cima, embaixo, na frente Em cima, embaixo, na frente Olha o balanço J.R. Estúdio Quer beber, quer comer, se esconder no meu fumbi A roletra onde quer se passando por minha mulher Mas na hora que a hora que a hora Vou te botar a vacina Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Sobe, ó, no favor, no favor Robinson Quântico, Wesley Quântico, Cigano Quântico Ei, Rafa Senna agora vai fazer o passinho da geral pra vocês Pode ser? Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Aprendeu? Aprendeu? Não posso, sou casado, mulher Em cima, não posso, sou casado Sou casado A minha mulher é braba Em cima, embaixo, pra frente Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Em pau Em pau, em pau Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente Em cima, embaixo, pra frente É tão bonito Vê você brincar com a sua gatinha Qual é o nome dela? 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 E ela joga a bolinha? Janinha vai E ela pede a bolinha Janinha vem E ela joga a bolinha Janinha vai E ela pede a bolinha Agora, agora, agora Janinha vai Vai Ai, que delícia Tá de esgroma Janinha vai Janinha vai 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 Janinha vai Vai Janinha vai Vai Baixinho, baixinho Só viola quântica Quem foi que evitou essa parada De viola quântica, velho? Tá batendo em todos os paredões, legal É putaria, Rafa Senna Essa é pros paredões Essa é pra tocar em todos os paredões Um alô para todos os paredões da Bahia Brasil Olha só a putaria dessa música É tão bonito Ver você brincar com essa gatinha É tão fofinho Ver você brincar com a sua gatinha Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? É Janinha Qual é o nome dela? É Janinha Xaninha vai Vai Xaninha vai Vai Xaninha vai 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 Xaninha vai Vai Joga baixinho, joga baixinho, joga baixinho Eu quero quatro mulheres em cima do palco Pode subir todo mundo Ó, quem dançar melhor Eu vou dar iPhone 13 Pro Max, hein A disputa tá valendo Isso Eu vou dançar com todo mundo Eu sou casada, mas a mulher liberou Só não encosta muito Pelo amor de Deus Ó, vamos lá, vamos lá, bem gostosinho É tão bonito Vê você brincar com a sua gatinha É tão fofinho Vê você brincar com a sua gatinha Qual é o nome dela É Xaninha Qual é o nome dela É Xaninha E ela joga a bolinha Xaninha vai Ela pede a bolinha Xaninha vai E ela joga a bolinha Xaninha vai E ela joga a bolinha Vai Xaninha vai Vai Xaninha vai E ela joga a bolinha Vai Xaninha vai O teu, o teu, o teu Que balada é essa? É o Rala Chega Geração TikTok não conhece essa Mas vai conhecer agora Olha se vê o trio elétrico Ela segue logo atrás Da cooperação até no caminhão de gás Não tá na internet nem na televisão Deve tá no pagode ralando a checa no chão Eu disse rala, checa no chão 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 É sucesso, olha o balanço Olha se vê o trio elétrico, segue logo atrás, eu tava com alteração Viola quântica, não tá na internet nem na televisão Evita no pagode, ralando a checa no chão Vá, 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 vá Eu disse rala a checa no chão Eu disse rala a checa no chão Rala a checa no chão Bruno Lobo Bruno Lobo Eles só gostam de bumbum e de melancia E Zé Lê Gala E Vicky Chiclete também gosta Olha você não é minha pera, não é minha bananinha Não é minha maçã e nem minha uvinha Você não é minha pera, não é minha bananinha Não é minha maçã e nem minha uvinha A fruta que eu mais gosto você vai pinar pra mim Empina a bunda de melancia, de melancia, de melancia Empina a bunda de melancia, de melancia, de melancia Empina a bunda de melancia, de melancia, de melancia Empina a bunda de melancia, de melancia, de melancia Balança, balança, lipe Ô balança os melões, balança os melões E pina o bumbum pra mim, mulher E pina a bunda de melancia, de melancia, de melancia E pina a bunda de melancia, de melancia, de melancia E pina a bunda de melancia, de melancia, de melancia E pina a bunda de melancia, de melancia, de melancia Olha o balanço, grove Olha, você não é minha pera, não é minha bananinha Não é minha maçã e nem minha alvinha Você não é minha pera, não é minha bananinha Não é minha maçã e nem minha alvinha A frutata que eu mais gosto você vai pilar pra mim E pina a bunda de melancia, de melancia, de melancia E pina a bunda de melancia E pina a bunda de melancia, de melancia E pina a bunda de melancia, de melancia De melancia, de melancia, de melancia Os críticos do famoso A pança de melancia, de melancia, de melancia Balança os melões, ô balança os melões Vai balança os melões, ô balança os melões Isso, que delícia, que examina Ô balança os melões, ô balança os melões Tá crescente, Bruno Lobo Empina pra mim Empina a ponta de melancia, de melancia, de melancia A ponta de melancia, de melancia Empina a ponta de melancia, de melancia, de melancia Pra lá, pra cá Vai, Rafa, tô facinho Empina a ponta de melancia, de melancia, de melancia Empina a ponta de melancia, de melancia Empina a ponta de melancia, de melancia O derrubo, pra cá Os patos, os patos, os patos, os patos Sobe no teto do meu carrão Oh, mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão Mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão Mostra o pacotão Sobe no teto do meu carrão Mostra o pacotão Olha, chegou a novidade, que virou tentação O tanto do meu carro, é a moda do verão Elas vão subindo, vão subindo com emoção Vai, mãe, mostra pra mim o tamanho do bichão Sabe, volta é tudo o meu carrão Vamos trocar o patrão Sabe no teto do meu carrão Pasta o pato, 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 pato Sabe no teto do meu carrão Pasta o pato, 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 pato Sabe no teto do meu carrão Pasta o pato, 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 pato Leva o trio, manto, leva o trio Olha, chegou a novidade, que virou tentação O tempo do que eu quero é a banda do verão E elas vão subindo, vão subindo com emoção Vai mãe, mostra pra mim o tamanho do que são É bora, é bora, é bora Sobe no teto do meu carrão Mostra o patrão Sobe no teto do meu carrão Mostra o patrão Sóbe no teto do meu carrão Mostra o patrão Sobe no teto do meu carrão Mostra o patrão É o groove de Maloca Bando Jonas Congas É o tapacurântico Eu vou chamar meu mano A babacurinha Vai Meu pivete Tiaguinho desse Isso que é moleque É o molho É o extrato de tomate do groove de Maloca Ai Oi Ai Eu vou chamar meu produtor Meu irmão Ieta Lipe Ieta Lipe Mete mão Lipe É o pai do grave É o pai do grave Ai Oi Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo Bruno Lobo J.R. Estúdio J.R. Estúdio Gravando tudo Júlio Santana E agora eu vou chamar os dois meninos quânticos Primeiro Wesley Guita Que parada é essa, velho? É a viola quântica Ai Oi Agora o criador da viola quântica Robson Bay Ai Meu Deus Que delícia Robson Bay É o criador da viola quântica De feira de Santana Pro meu mundo Meu pivete Rafa Senna Back dance Balança Sim Balança Sim Balança Sim Balança Sim Pra fechar com chave de ouro Eu vou chamar meu maestro Cigano Case É do meu comando, viu? Um, dois, um, dois, três e... Cigano 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 Quebra Ô quebra Quebra Ô quebra Quebra Rafa, 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 Rafa Rafa, Rafa Rafa, Rafa